Eu, César Torres, da Comunidade Renascidos e Pentecostes, estarei nesta madrugada com a Comunidade de Naiote, na Vigília. Uma grande vigília aí na região de Anápolis, Campo Belo. E quero convidar você a estar lá conosco. Tenho certeza que a unidade da Comunidade de Renascidos e Pentecostes, e a Comunidade de Naiote, será uma noite de muito fogo do céu. Vá até lá, lá no Centro de Evangelização da Comunidade de Naiote. Será uma grande maravilha. Então, meu irmão, minha irmã, esteja conosco nesta noite, onde estaremos adorando o Senhor plenamente.